E eu tô aqui com a Tati Machado Viralizou recentemente você apresentando um programa só seu Que ia ser um vídeo show O que você acha dessas coisas que aparecem por aí? Por aqui sempre muitas entrevistas com famosos Segue, deixa like, comenta e salva o vídeo Essa mulher, além de uma apresentadora incrível Viralizou nas redes sociais ultimamente com danças E você já incorporou isso, né Tati? Foi pro Caldeirão! Já, menino! Onde você piscou tá eu dançando? E vou te dizer uma coisa Eu vim aqui pra assistir o show da Glória Groove Porque a primeira vez que eu viralizei Foi dançando Glória Groove Mentira, eu não lembrava! E assim, não era nada de passinho Era só eu curtindo como se não houvesse amanhã E você também estuda dança ou é tudo espontâneo? Você já fez aula? Eu, quando eu era criança, eu fiz jazz, hip hop Depois na adolescência também E aí deixei de lado, eu só dançava na night Na festinha, entendeu? Viralizou recentemente você apresentando um programa só seu Que ia ser um vídeo show O que você acha dessas coisas que aparecem por aí? Esses boatos? Não, eu tô preocupada com a minha mãe, tá? Porque eu tô devendo justificativa pra minha mãe Porque a minha mãe me manda e fala assim Tati, você não me contou nada disso? Eu falei, mãe, é porque eu não sei nada disso Eu tô no lugar, eu tô lá no encontro, lá no Mais Você E eu costumo dizer que eu tô onde eu devia estar Então eu tô muito feliz E aí ficam essas notícias aí que muitas vezes não são verdade Mas se vier, você não negaria um vídeo show da vida, né? Eu sou jornalista, trabalho com televisão É claro que mais pra frente eu quero um programa meu Mas eu acho que tudo no tempo que tiver que ser Então tá tudo certo Nada de pressa, tá tudo bem do jeitinho que tá Mas eu sinto que tá chegando Mas agora vamos curtir, né, amiga? Vamos curtir Bora curtir, galera Beijo pra vocês Transcrição e Legendas por Querida Criança